Boa noite, cara! O que dizer? Olá! Não sei mais o que dizer O que eu não vou abrir por ver bem Talvez se compreender Rebem por vezes mais fácil O que eu não vou abrir Talvez um dia vão crescer Talvez não compreender Rebem por vezes não É fácil viver Não é fácil não É fácil viver Não é fácil não Vai lá! Vai lá! É fácil viver É fácil viver É fácil viver É fácil viver Cada vez mais Gostou ver Temer Ponga Ombar A terceira ou última vou ver Enquanto eu puder ver Amor vai ser em poder Amor vai ser em poder Só isso é eu que fazer Amor vai ser em poder 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 Amor vai ser em poder